Há 10 anos, um grupo aqui em Goiânia arrecada alimentos para fazer o Natal de moradores de rua. Neste ano, o trabalho foi um pouquinho diferente por conta da pandemia de coronavírus. Natal é tempo de solidariedade, mas por conta da Covid-19, este grupo trocou o tradicional almoço pela carreata. Por conta da pandemia, e aí a gente fez a carreata, onde foram cada carro em dupla e foram para cada canto da cidade, para fazer as doações. O grupo de voluntários arrecadou 200 kits de panetone e suco de uva para presentear a população em situação de rua. A gente gosta de dizer que simboliza o corpo e o sangue de Cristo, porque no Natal é isso, no Natal é renascimento, é luz, é energia maravilhosa. Então a gente pede que as pessoas, quando vão doar, que doa sentimento, que doa não só o panetone, uma coisa física, mas que doa com coração. Então isso é o ato de ir lá comprar, então isso já gera uma energia, é uma corrente, então isso gera uma energia muito, muito gostosa. Quem quiser ser voluntário ou doar, basta entrar em contato pelo Instagram, arroba Grupo Arte e Alegria. É, alimento, roupa, calçado, brinquedos, qualquer coisa é bem-vinda, porque é tudo a gente direciona. E esse sentimento que a gente recebe, traz uma energia muito gostosa para o coração da gente. Eu sempre falo que cada visita que a gente sai, a gente sai em estado de graça, porque a gente sai abastecido. Às vezes a gente pensa que a gente está indo levar alguma coisa para alguém, mas é a gente que está recebendo. Obrigado. Obrigado.